Recebido agora mesmo as notícias sobre o final das reuniões hoje acontecidas em Brasília entre o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, pessoa que tem nos ajudado tanto na condição das pautas lá dentro daquela casa, e também dos nossos líderes, os líderes dos blocos, o líder do governo, o líder da maioria, que estiveram com o presidente do Senado, o senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco. É importante ver que tanta gente se soma na busca de uma solução para um problema com o qual o governo Zema tem lutado desde o primeiro dia do seu mandato. A dívida do Estado de Minas Gerais com a União. Mais de 160 bilhões de reais de dívidas feitas por outros governos e que nós estamos tentando renegociar com a União já desde 2019. Para isso, nós enviamos há mais de três anos atrás à Assembleia um projeto de lei para aderir ao plano de recuperação fiscal. A única alternativa que a gente tem prevista na lei para a renegociação da dívida. E temos um prazo fatal, no dia 20 de dezembro, para que essa lei possa ser aprovada dentro da Assembleia. Mas fico feliz de ver que alternativas para se somarem a esse esforço continuam sendo trabalhadas. Por exemplo, chegou a notícia para mim de que discutiram nessa reunião com o presidente Rodrigo Pacheco a redução do tamanho da nossa dívida. Tema que nós, recentemente, tínhamos discutido com o ministro Haddad, em Brasília, junto com outros governadores, porque a gente considera que pelo menos 15% do valor atual da dívida de Minas não é devido por conta da fórmula que tem sido adotada pelo governo federal. Também discutimos com o ministro Haddad, naquela oportunidade, a renegociação dos juros para o futuro da dívida, o que pode diminuir o peso sobre Minas Gerais daquilo que é cobrado. Também recebi a notícia de que foram discutidas as federalizações das nossas estatais. A coisa de 15 dias atrás, mandamos um ofício ao Ministério da Fazenda, oferecendo a federalização da Codemig, a nossa companhia de valor mais relevante, porque a gente considera que o abatimento da nossa dívida pela redução pelo governo federal desse ativo poderia ser muito importante e vi que proposta nessa mesma linha foi discutida hoje com o presidente do Senado e ainda de outras companhias que poderiam seguir o mesmo caminho. Outros temas também foram discutidos, como usar o dinheiro da renegociação de Mariana, na qual nós temos trabalhado no governo Zema há mais de dois anos, para que pudesse ser abatido no valor da dívida para a União. São todas ideias que são muito bem recebidas pelo governo de Minas e eu com o governador em exercício. Na ausência do governador Romeu Zema, fico feliz de ver que tantos se somam a esse nosso esforço. Queria dizer mais do que isso, que tudo isso é muito bem-vindo, mas a gente continua tendo um prazo até 20 de dezembro para aderir ao plano de recuperação fiscal. E que essas coisas não se contradizem, porque nós podemos aderir ao plano e sair dele a qualquer momento, assim que a gente consiga negociar condições melhores ou abater o valor da nossa dívida dentro da própria recuperação fiscal. Por isso, todo esse esforço é um esforço que não contraria, ao contrário do que algumas pessoas dizem, aquilo que já vem sendo feito dentro da Assembleia, pela nossa bancada, pelaqueles que nos apoiam no sentido de fazer tramitar um projeto de autorização de adesão à recuperação fiscal. Ao contrário, é um esforço que se soma a ele. Ver que o Senado Federal, na mão do seu presidente, está somando esforço agora, entrando em contato com a Presidência da República, para garantir que a gente possa avançar mais nesses temas, é motivo de alegria para os mineiros e motivo de responsabilidade na ação de cada um de nós. É por isso que o governador Romeu Zema, apesar de estar voltando nesse momento da Ásia, onde estava captando recursos para Minas Gerais, já pediu, mais uma vez, reuniões com o senador Rodrigo Pacheco, que a gente espera possa ser realizada ainda na segunda-feira, com o presidente Lula acompanhado do senador Rodrigo Pacheco, para que a gente possa trazer também essa discussão à Presidência da República e até ao STF. Então, nós contamos com essa soma de esforços nesse momento, para que o regime de recuperação fiscal possa se dar da melhor forma possível ou ser substituído por alguma solução ainda melhor ao longo do tempo, respeitando o prazo que nós temos até dezembro, para não desobedecer a ordem judicial com a votação, entendendo que tudo aquilo que venha somará a esse esforço que já tem sido feito pelo governo Zema há mais de três anos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto